Boa noite pessoal, hoje eu vou passar para vocês um bolinho de leite em pó com três ingredientes em um só, ok? Vamos lá? Para o nosso bolo nós vamos precisar de 3 xícaras de leite em pó, 1 colher de sopa de fermento, 5 ovos. Vamos bater primeiro os ovos, sempre batendo fora, para verificar se há ovos estragados, ok? Vamos bater bem os ovos. Batidinho, agora entra as 3 xícaras de leite em pó. E vamos bater novamente. Só isso. Para quem mais dieta low carb, esse é o bolo, hein pessoal? Olha a nossa massa, que linda, quer cá? Dá um clost, vem aqui, dá um zoom. Muito bonita, né? Bati nossa massinha, que ficou maravilhosa. Agora vamos colocar uma xícara de... uma xícara? Vamos colocar uma colher de fermento, tá? Uma colher de sopa. Vamos. Só uma batidinha de leve, ó. Quero aproveitar e pedir para você, se está gostando aí, por favor, deixe seu like, se inscreva, ok? Nossa massa já está batida. Pessoal, peguei uma forma, passei margarina nela e farinhei com açúcar, ok? Nada de farinha. Agora vamos despejar nossa massa. Nossa, o bolinho já está aqui, vou levar já ao forno a 30, 35 minutos. Com o forno já aquecido a 180, ok? Já já eu volto. O nosso bolo ficou pronto, levou 35 minutos. Carol, a medida dessa forma qual é mesmo? 26. 16, 26, 26, 26 centímetros. 26 centímetros, tá pessoal? A receita foi para essa forno. Vamos agora desenformar. Viu como vai o nosso bolinho? Tem cheirinho, sabe de quê? Fudinho de leite. Olha, macio. Olha, Cacá, dá um zoom. Bem macio, tá vendo, pessoal? Com três ingredientes. Pegar um garfinho. Olha como que está fofinho. Na hora da verdade. Pessoal, Cé, eu fiz essa receita pensando que era uma receita de bolo, porque estava falando que era uma receita de bolo. Mas o sabor é maravilhoso. Mas está mais para uma massa de pão. Ó, não podemos falar que essa massa aqui seja de um bolo. O refeijão aqui cai muito bem, hein? Bolo não. Deixa eu ver, Cacá. Um danúbiozinho aqui, né? Ficou gostoso. Não parece bolo, mas ficou bom. Parece pão mesmo. Começa a bolo. Pessoal, bolo não, tá? Um pão maravilhoso, loucar. Para quem não pode comer gruta, hein? Perfeito, hein? Maravilhoso. Então, ó. Esse pão tá merecendo muito like aí, Cacá. Obrigada. Peraí. E a pouquinho, Cacá. O pão ficou maravilhoso, pessoal. Não vou chamar de bolo. Não é. É uma massa de bolo, não. É uma massa de pão. Então, ó. Me dê like aí. Se inscreva no meu canal, tá? Faça essa receita como pão. Vocês vão adorar, tá bom? Ó, um beijo e fica com Deus. Um beijo e fica com Deus. Um beijo e fica com Deus.